Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o tão pedido Beast of Bermuda e bom, finalmente eu trago aqui no canal esse jogo que vocês vêm pedindo muito para mim, já faz muito tempo então finalmente eu trouxe aqui para vocês pela primeira vez, eu pretendo fazer uma série nesse canal aqui para mostrar mais o jogo, também apresentar as novas ideias dos desenvolvedores lembrando que esse jogo está em acesso antecipado, então várias mudanças vão acontecer ao decorrer do tempo, basta a gente ajudar aqui bom, vamos aqui então, nós temos por enquanto nos carnívoros alguns dinossauros para poder jogar neste aqui eu acho que um dos carnívoros é o que mais tem, por enquanto tem 5, aí temos os dos herbívoros, os marinhos e também o voador que é os répteis voadores, que no caso só tem o piteiro aqui ok, vamos começar então, eu pretendo mostrar pelo menos um de cada um e depois mais para frente, em outras gameplays, a gente joga aí com os outros dinossauros então basicamente, nesse dos carnívoros eu acho que eu vou começar com o Mega mesmo aqui ó, vocês podem ver ele bonitinho, vai ser mais ou menos uma apresentação do jogo, né, este vídeo então eu pretendo explicar algumas coisinhas para vocês e também a gente vai dar aí umas caçadinhas, né porque tem uns NPCs aqui no mapa e também tem alguns jogadores vamos lá então, aqui como vocês podem ver a gente pode escolher a cor do dinossauro também podemos mexer por aqui na paleta de cores, né, para deixar na cor que a gente quer ou basicamente ir aqui nas skins padrões e poder escolher uma aqui que já existe deixa eu ver qual que eu vou querer, acho que eu vou pegar essa aqui ó essa aqui mesmo, só vou colocar mais um azulzão aqui aqui e mudar... vamos dar esse pretinho tá, tá bom aqui, tá, tá bom assim salvar a skin e vamos dar start começou aqui o nosso dinossauro azulzão, cor do canal vamos já dar uma marchadinha para cá, uma andada vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, ele é bem rápido até, caraca olha que bonito, olha que legal, caraca, o gráfico é muito lindo, sério olha aqui, lindo, perfeito vamos lá então, vamos dar uma procuradinha e a velocidade dele é muito sinistra opa, acho que eu vi um rugido, mas eu não sei ser o meu rugido, mas eu acho que não aqui, deixa eu ver, a gente pode descer aqui, dá, dá pra descer vamos por aqui ó, peraí ai, achei que ia quebrar a perna agora, sério se a gente apertar R, o dinossauro fica naquela posição né, como se estivesse sentado se a gente apertar R de novo, ele dorme, olha que legal agora pra sair é basicamente apertar o botão de andar né e mais uma vez e saímos ok, muito da hora vamos dar uma exploradinha pra cá né já que a gente encontrou aqui esse, parece um pântano, não tenho certeza e lá eu já tô vendo uma construção parece que humana parece como uma coisa de tribal vamos dar uma olhada lá vamos explorar bem essa ilha caraca, saca só o que eu encontrei um templo no meio do oceano na verdade isso aqui seria mais ou menos um lago né mas como tá conectado ao oceano ainda é o oceano mas olha que da hora sério, é tipo uma tribo asteca, não sei, lá tem um vulcão que a gente pode chegar lá depois de piteiro olha, muito legal parece umas estátuas dos tiranossauros eu não tenho certeza vou chegar mais perto caraca, olha que épico e são bem grandes ainda muito maior que esse mega eita nossa, vamos lá será que dá pra chegar ali? eu acho melhor a gente chegar de piteiro né parece que a ponte quebrou aqui ó vamos dar a volta deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa um pra cá, vou dar um grito aqui porque se a gente aperta 1 é basicamente o localização se a gente aperta 2 é o amizade e o 3 como vocês podem escutar é o agressivo não tem 4 e nem F nem nada só são esses 3 tipos de gritos e rugidos no caso né eu gostei muito daquele vulcão eu tô pensando se dá pra ir pra lá será? eu acho que na verdade a gente tá como um filhotinho galera eu acho que a gente começa como um filhote porque eu acho que tem 3 ooooooo um raptor ali galera vocês viram? opa já tem um raptor ali pra gente caçar vamos lá se a gente não conseguir caçar a gente já pega outro dinossauro ou outro réptil aquático ou voador bom, vamos lá então vamos ver se a gente vai conseguir é só aqui pra frente e a gente realmente tacou um filhote agora que eu percebi ai caraca que susto ai sai 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 que isso o bicho veio do mato não, não não sacou 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 caraca vocês viram isso que sinistro o bicho veio do mato correndo eu nem vi direito ai tá aqui toma toma morde ele caraca ele tá não a gente já era olha que sinistro isso galera sério deu até medo vamos pegar então um piteiro já vamos escolher aqui uma skin daorinha deixa eu ver eu acho que eu vou pegar essa aqui ó gostei desse tipo de cor vamos lá então voar voar bora lá foi olha que legal caraca e ainda tem né o modo que a gente pega o impulso quando a gente será que dá pra entrar na água nossa que legal sério dá pra fazer altas pescadas só tem que encontrar peixe será que tem deve ter peixe aí ó a gente vai pra cima bem lá pra cima e aí volta e pega o impulso e foi ali tem peixe será pegamos não tem que sair da água ai sai 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 não não consegui sair nossa eu saí no último segundo sério no último segundo eu vou tentar pescar de novo vamos ver de repente eu até vou naquele lugar onde estava aquele raptor pra gente pegar ele depois bom vamos tentar pescar aqui né ele tem que tentar pescar galera ali ó foi e certeiro pegamos caraca certeiro galera certeiro e saímos aqui de boa muito legal agora que a gente conseguiu pescar aqui vamos lá tentar pegar aquele raptor lá tá ele eu tô vendo daqui de longe ah não vai escapar não meu amigo não vai escapar e é dois ainda pelo que eu tô vendo dando uma informação a mais aqui antes da gente pegar esses raptores ali embaixo já vocês conseguem localizar a barra de fome né que é aquele vermelho aquela carne a barra de água a barra de estamina que é o amarelo aquele laranja ele basicamente mostra qual dinossauro você está utilizando e só deixa eu dar um giro aqui porque eu não tô entendendo o que aquele raptor tá fazendo ele tá atacando não sei o que ele ficou meio que brabo e tá atacando o vento ah não agora ele vai ver arrasante vou pegar esse amigo dele completamente feio galera bom a gente não conseguiu fazer aí a caçada mas já que a gente está apenas mostrando o jogo já vamos pegar aqui outro dinossauro vamos lá agora o moça ou o elasmo acho que eu vou pegar o moça né já que tem o jurassic road aí próximo já vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês melhor vamos lá então vamos dar um passeio com ele como vocês podem ver ele aqui ó bonitinho vou apertar um já dá pra ouvir o 2 e o 3 é meio parecido né mas a gente consegue diferenciar pela tonalidade né da voz pelo tom que ele emite geralmente é um tom mais calmo assim quando é amizade aí o 3 que é o agressivo geralmente né é algo mais forte mesmo e o 1 geralmente é o rugido mais longo né que é a localização no caso bom a gente tem que chegar naquele lugar ali que não chegou antes mas dá pra ir por baixo aqui ó vamos por baixo tem uns peixinhos aqui mas a gente não tá com tanta fome como será que ele toma água acho que ele não toma água sei lá vamos dar mais uma explorada vamos entrar aqui estamos chegando nas ruínas aztecas né ruínas maia bora bora dá uma nadadinha básica olha que legal caraca muito da hora esse corredor sinistro peraí deixa eu ver será que dá pra passar aqui ou a gente vai estalar de gorda não a gente consegue passar de boa aí ó olha que da hora caraca a gente tá caraca a gente tá dentro de uma construção de uma ruína ruínas antigas muito legal aqui na frente tem os peixinhos então será que eu pego um peixinho coitado acho que não vamos pegar vamos pegar vamos pegar temos que caçar né vamos caçar aqui ó toma peguei um aqui tem outro peguei outro só se alimentando aqui ó deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês ele comendo aí ó comemos eita meu mosasauro deu um 360 na água ali agora a gente não tá comendo mais o que houve encheu já o bucho acho que já encheu o bucho vamos sair ó que legal esse detalhe galera na água essas algas muito da hora deixa aí nos comentários pessoal não se esqueça de dizer aí qual dinossauro vocês querem que a gente jogue aqui e construa uma família também no futuro ok agora eu vou dar respawn aqui e vamos pegar o último que é os herbívoros eu vou pegar o apata porque ele foi lançado recentemente é bem recente ele então vamos dar uma andadinha aqui com ele caraca olha que ele eita eita lembrando que eles vão arrumar né esses sons caraca uma chicotada vamos ver os gritos escutar tá localização amizade e o agressivo muito da hora vamos lá então vamos dar uma andadinha aí tem que cuidar pra não cair aqui né o pescoço do do apata tá meio loucão aqui bora 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 olha ele dormiu agora o nosso apata tá descansando tá dormindo boa gente vai ficar por aqui então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar eu só queria mostrar o joguinho um pouco pra vocês caso vocês gostarem eu faço aí uma gameplay mais da hora assim futuramente nos próximos episódios então já deixem nos comentários também os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui na série do The Beast of Bermuda Então é isso muito obrigado a todos até mais e tchau